O ideal, digo num voto complementar por escrito, como defendido pelo ministro Gilmar Mendes, seria adotar uma política semelhante à de Portugal, onde em substituição à participação do Poder Judiciário, há órgãos compostos por especialistas em saúde pública com atribuição de aplicar aos usuários dependentes as medidas administrativas previstas em lei. Ou seja, lá sequer, ministro Flávio Dino, essas medidas administrativas, que são, no meu olhar, aquilo que estabeleceu o artigo 28, são aplicadas pelo Judiciário. A administração pública cuida dos usuários, eles não são problema da justiça. Nós estamos aqui assumindo para nós problemas que não são nossos, por falência dos outros órgãos de deliberação da sociedade, e depois chamam a gente de ativista. No entanto, essa iniciativa deve partir do Executivo, do Legislativo e também do CNJ, como formulador de políticas públicas do Estado juiz. Como tentei mostrar no meu voto, o processo de elaboração da lei demonstra que a teleologia da norma reflete a necessidade de tratar os usuários do droga com enfoque em saúde e recuperação, em vez de criminalização. Pois bem, indo mais adiante, já mais cinco minutos termino, senhor presidente, eu digo que a interpretação de que o artigo 28 da lei 11.343, 2006, veicula a hipótese de descriminalização, embora seja um passo importante em direção a uma abordagem mais humana e eficaz para o problema das substâncias lícitas, e aqui uma advertência, e já há seis votos com o meu pela descriminalização, mas eu não posso deixar de responsavelmente fazer essa proclamação aqui, essa advertência, melhor dizendo. Não resolve por si só o problema, muito menos a subjetividade dos critérios previstos para diferenciar usuários e traficantes.